Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia e hoje a gente vai ter mais um vídeo da série de pílulas de um livro muito especial da minha coleção. Mas antes disso, não esqueça de me seguir nas redes sociais já deixa o seu like nesse vídeo porque você me ajuda a me sentir incentivada com o meu trabalho e saber que você está gostando, além de ajudar a divulgar o vídeo. E as minhas redes sociais estão aqui, assim você pode me acompanhar no meu dia a dia além dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Então hoje a gente vai falar sobre um livro que é em inglês, mas eu comprei aqui no Brasil eu comprei pela Amazon, como vocês já estão super cansados de saber todos os livros em inglês praticamente que eu tenho são da Amazon então esse foi o livro que já estava na minha wishlist e se você nunca viu minha wishlist, ela está aqui no box de descrição em todos os vídeos pra você saber o que eu estou desejando, que talvez seja interessante pra você também. Então, o livro que eu tirei da minha wishlist recentemente foi o Tinkerbell and Evolution Eu gosto muito desse livro, eu estava de olho nele há um tempão já, porque estava muito caro aí quando ele deu uma baixadinha eu falei, hum, acho que agora é a hora, né? Pra quem não sabe, eu sou muito pirada em fadas, eu tenho uma tatuagem de fada adoro fada, então eu vejo todos os tipos de desenho, minha fada não é a Tinkerbell mas eu gosto muito de fadas, então acompanhar toda essa evolução de design da Tim que foi muito especial pra mim, eu estava super ansiosa pra ter esse livro na minha coleção ele tem um design super bonito e realmente foi uma compra assim que eu fiquei super feliz e aí Amém. Amém. Então esse foi Tinkerbell and Evolution. O livro é super legal pra você comprar se você gosta de animação, de desenho, se você é fã da Tinker ou do Peter Pan. Eu acho que esse é um livro bem interessante pra você ter na sua coleção também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal pra você ver mais vídeos como esse. E se você tiver alguma sugestão, um elogio ou mesmo uma crítica, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar te ouvir. Um beijo e até o próximo vídeo!